De volta e como eu falei pra vocês, olha só, nossa mesa repleta de delícias, porque os ovos de páscoa são símbolos vibrantes e deliciosos dessa época tão especial e carregam consigo essa história rica e significativa que se estende por séculos. Vai filmando aqui e mostrando essas, eu falo beldades pra depois dizer delícias, né? Porque aos olhos, olha só a beleza de cada caixa, de cada embalagem e do que tem dentro, que é o recheio maravilhoso. E aí se estende por séculos, mais do que simplesmente doces, esses ovos, vem aqui coelhinho, representam renovação, esperança e celebração da vida. E para dar uma super dica sobre os ovos de páscoa recheado, a gente tá recebendo a confeiteira, na verdade ela é servidora pública já há alguns anos, na área da justiça e agora, porque sabe o que ela tava me contando? Sabe o que é coelhinho? Que o marido dela ama doces, aí ela disse assim, quer saber? Eu vou ver se eu consigo fazer e preparar algo, é porque meu marido gosta tanto, eu vou agradá-lo. Pô, minha filha vai ter que virar, me virar nos trinta pra procurar esse dom também, porque o meu é doce de manhã, de tarde e de noite. Quando eu me espanto, ele tá lá com um ovinho de páscoa, com um chocolate ali, ou um biscoitinho, né? E aí eu quero te dar meu boa tarde, Lorena. Parabenizando desde já, porque você é de fato uma mulher incrível. Muito obrigada. Tem aí a nossa vinheta desse mês, onde a gente passou o mês inteiro, né? Vamos passar o mês inteiro trazendo mulheres incríveis. E me conta essa história aí pra quem tá em casa, porque não é fácil aliar um trabalho com o outro, e aí você descobriu esse dom em meio ao gosto do seu esposo, né? Conta pra gente. É, na verdade, como que aconteceu? Eu sempre gostei de cozinhar, sempre gostei. Sempre gostou. Mas não voltado pros doces, que eu gosto muito da parte de salgado. Mas meu marido, ele é louco, apaixonado por doce. Daí eu comecei a fazer bolos por encomenda, docinhos. E é super famosa pelos bolos, né? Isso, as pessoas me conhecem pelo bolo. Mas na Páscoa, a gente não pode deixar de trazer pro cliente também as novidades. Então a gente tem vários ovos aqui. Inclusive, quem tem criança em casa sabe do que eu tô falando, porque olha só, você encomendar com a doceria da Lores, essa delícia, com esses mini ovinhos. Gente, seis ovos, uma maravilha. E aí pode colocar o recheio, tipo com M&M's, com tudo que é do mundo das crianças. Moranguinho, frutinhas, né? Aqui a gente tem o que? É castanha? Vistache. Trutos vermelhos, isso. Esse aqui, que todo mundo ama, o Ninho conutela. Olha que lindo. Red Velvet, que também é super famoso. Brownie, que não pode faltar. Não pode. Bacuri, que é bem regional da gente. Bacuri, amei. E o Prestígio. Lembrei de onde foi agora, quando você falou no Bacuri, eu acho que até falei com você no WhatsApp. Você fornece muito pra o condomínio ali na BR 343, né? Pronto. Aí, quando colocaram lá no grupo, gente, eu peguei logo o número dela e encaminhei pra ti. Não foi, Coelho? E aí já agendaram pra ela vir e trazer as delícias. Tá de parabéns. E essa opção aqui também pra criançada, né? E pra presentear, que é de colher. Isso, é o ovo no pote. No pote. Aqui ele vai nessa embalagem, mas a gente tem aqui os recheios cremosos com pedacinhos de chocolate que lembra muito o ovo de páscoa, na versão desconstruída. Na versão desconstruída, que legal. Agora, vamos abrir aqui o Instagram dela, Gaete. Pode abrir aí, da Oceria da Lores, que eu quero mostrar os bons. E os bolos também, porque você tem um diferencial nos seus bolos, né? Traz um pouco do Bacuri também, porque o bolo de Bacuri dela é um sucesso. É um sucesso, deixa eu ver aqui. E pra quem tá em casa, pode fazer encomendas, né? Pode sim. A gente atende de terça a sábado. Bolos, docinhos, sobremesas e agora na Páscoa, os ovos de Páscoa. Olha aí, gente. Olha aqui o kit, né? Com os mini ovos de colher, pistache, red velvet, Bacuri e brownie, que ela mostrou aqui. Então, faça logo sua encomenda, né? Porque a gente tem a opção também, esse aqui na tábua tá lindo. E a gente vai degustar aqui ao vivo pra você. Olha o ovo no pote também, com várias opções de recheio, tá? É uma versão desconstruída do ovo aí de colher. E é muito prática, porque vai ali no potinho, come um pouquinho, deixa pra depois, né? Olha só que delícia. E o Bacuri, menina do céu. O Bacuri é um sucesso. É um sucesso. É um dos ovos mais vendidos todos os anos. As pessoas adoram, que é bem regional e ele tem o azedinho. Olha, e os bolos, que a gente não pode deixar de falar também dessas delícias, né? Pra quem quer, nessa Páscoa, incrementar a mesa, deixar tudo bonitinho, é uma ótima opção também, né? Com certeza. Olha só que maravilha. Então, manda um beijo aí pros seus clientes, seguidores, né? E vamos agora fazer uma degustação aqui. Olha aqui o bolo com o Júlia. Todos os tipos de ocasiões você tá fazendo também bolo, né? Com certeza. Bolos temáticos pra aniversário, casamento, 15 anos. É o cliente que manda e a gente só realiza. Esse da tábua, ele vem nesse formato? Não, ele vai assim, nessa caixa. Ó, esse detalhe diferenciado aqui, ó. Isso. Com a logo. É porque a casca é cravejada, assim como esse óleo que você viu, né? Que o coelhinho tá segurando. Olha aí, esse coelhinho é demais. Coelhinho da Páscoa, o que trouxe isso pra mim? Um ovo, dois ovos, né? Três ovos, assim. E é isso. Vou convidar o Gaete pra participar aqui com a gente no seu quadro Boca a Boca, né? E te agradecer desde já. Mostrar aqui esse trio também, né? Quero mostrar essa opção, que é muito bacana também, gente, porque... Pode abrir, Mônica. Vamos abrir aqui com chave de ouro, porque um detalhe e a praticidade pra quem recebe é que você já manda a colherzinha. Exatamente. Se a pessoa quiser comer na hora, já pode. Já pode. Então tá aqui, uma ótima opção. O que você achou, hein, Gaete? Uma delícia. Tô com água na boca. Água na boca, eu acredito. Então vamos lá pra gente degustar essa maravilha. Deixa aí mais uma vez suas redes sociais pra quem tá em casa conferir essa mesa linda e montar. Eu acho que a mesa já fica posta já no clima, né? Até como decoração e você vai conservando. Vamos dar as dicas pra quem quer comprar. Pra, por exemplo, comprar hoje, mas eu quero deixar pra que no final de semana eu possa, os meus familiares, o correto é colocar por algum tempo na geladeira. Vou explicar. Você que é meu cliente vai receber todo o manual de como armazenar esse ouro. A gente manda junto com cada embalagem um cartãozinho explicando qual o tempo de durabilidade daquele produto. Geralmente, em temperatura ambiente, são três dias. E na geladeira pode ser até sete dias. Então se você não quiser comer tudo hoje, você come um, guarda na geladeira e depois vai comendo outro. Bom saber. Já já a gente volta pra degustar. Gaete, você vai querer qual? Eu vou de red velvet. Ah, então olha aqui. Beleice. Vamos... É, deguste aqui. E a vantagem desse é que não precisa de colher, hein, né? É prático, né? É só uma mordidinha de carinho mesmo. Vamos filmar. Foco na boca do Gaete, vai lá. Hum, yum, yum. Eita, Gaete. Que delícia, né? Tô sem palavras, né? Ah, que delícia o verão. Coelhinho. Olha só, vou dar aqui o de beijinho. É ninho, né? Ninho conutela. É, ninho conutela. Abra a boquinha... Olha, dá a boquinha do coelhinho. Aqui, ó. Ai, que delícia. Coelhinho é guloso, levou foi tudo, né? De novo, completo. Arrasou. E eu vou... É claro, que eu me deu de bacuri. Quero te agradecer. Um beijão, tá? Muito obrigada. E já fica a dica, gente, pra quem tá em casa. Eu vou me encerrar com um bom bacuri. Que delícia. Até amanhã. Beijo. Tchau, tchau. Menina, que maravilha. Hum, quer comer? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.